Então galera, quem tá falando é o Kaique, meu vídeo do canal de Abaqui Life, gente E eu vi aqui os vídeos do canal, nem desejei feliz ano novo pra ninguém, então Feliz ano novo, garoto Fácil de aglomerar E feliz ano novo pra todo mundo, e feliz ano 2022, entendeu? Pra todo mundo, gente E eu vi que tem conjunto novo de animação aqui dentro do Abaqui Life E eu vou tá reagindo aqui dentro do Abaqui com vocês E eu vi que o conjunto novo era um conjunto de baile de máscara Uma coisa assim, mais realeza, entendeu? Então eu vou tá reagindo aqui com vocês Se vocês estiverem escutando um barulhinho de fundo É que minha irmã tá assistindo ali na televisão Então se ela não baixar o som agora Eu vou lá dar uma cacetada na cara dela Então basta o som aí, meu amor E vamos lá, né gente? A gente começa o vídeo, eu queria pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos, entendeu? E me sigam nas minhas redes sociais que vão tá aparecendo aqui na tela pra vocês Tudo se eles tinham um e-mail de contato Que agora ele tem o e-mail de contato, meu amor Ele tem sim, tá? E gente, eu já tô aqui com o look mais ou menos preparado pra esse conjunto de animação, né gente? E vou dar aqui as minhas opiniões sobre esse conjunto pra vocês O que é que eu achei, entendeu gente? Porque minhas opiniões não vão ser sinceras Não vão ser boas, né gente? E tem que usar uma máscara? Não sei, gente Mas vamos ver aqui o conjunto, gente E é um conjunto de pacote E é muito caro, gente Muito caro E é dois conjuntos, eu acho O masculino e o feminino Só que o masculino e o feminino estão separados em pacotes diferentes Então já tá aí um ponto que eu não gostei, né gente? Pacotes separados Pacotes separados não gostei nem um pouco Nota zero Então bora lá reagir aos conjuntos, né gente? Incrível coleção de festa de Réveillon Que já passou Réveillon, né gente? Como foi o Réveillon de vocês? Foram legal? Eu tô aqui em pleno dia 5 Perguntando como é que foi o Réveillon de vocês, né gente? E o conjunto é esse daqui, gente Olha, conjunto de animações máscara Estoneante Não vai dar pra me reagir, né? Porque eu não tenho conjunto, gente E eu acho uma cara de pau do Havaikin Botar esses conjuntos em pacote Né? Porque, tipo assim Pacote é pra gente gastar nosso dinheiro Pra poder comprar o pacote, né gente? Fora que não dá nem pra trabalhar direito Pra poder pegar os abacones Pra poder comprar esse conjunto Até porque O Havaikin Life Danou-se o café, né? E agora tá super difícil Você trabalhar Pra conseguir abacones Pra poder comprar as coisas, né gente? Então O que vocês acham desse negócio aí? De abacones em pacote De pacote assim As pessoas querem muito esses conjuntos, né gente? Mas não compram Eu supostamente compro todos os conjuntos de pacote, né gente? Se tiver um pacote barato Eu vou estar comprando Mas agora se eu não tiver Não vou comprar nada Porque eu não sou obrigado a gastar meu money Com esse Avaquei, né gente? Olha assim Olha aqui, gente Ih, gente Ai que Leandro Queria testar com essa máscara Comendo super com o meu look Mas eu não tenho O Zengairo Não gostei Não gostei de nenhum desses, gente Não gostei Não vou comprar esse pacote Infelizmente Porque eu não tenho nenhuma oferta boa Aqui na loja, né gente? E aqui é o masculino, gente O masculino parece que é mais barato É o masculino? É o masculino, gente O masculino é feio, gente É um conjunto reciclado do cara maneiro Meu Deus, Avaquim Você não tem Você não tem O senso, né Avaquim? Você não tem o senso Pra poder fazer os conjuntos Né, meu amor? Pelo amor de Deus Avaquim Avaquim não tem o senso De fazer os conjuntos Ele não tem Juro pra vocês Ele não tem o senso Né, Avaquim? E é isso, gente Esses conjuntos aqui Tem esse evento aqui Flash Black Eu ia falar Black Flash Mas é sobre isso E parece que essas coisas aqui São todas raras E voltaram pra loja Sei lá Mas vamos lá, né gente? No evento Flashback Onde é que eles Será que eles estão? Caixa Misteriosa Flashback Também tem, né gente? Com esses vestidos aqui vermelhos Uma coisinha mais red Red, red E gente Vamos caçar o LKWD Os gatos estão se matando aqui Né, amor? Eles tudo e pá E cadê, gente? Esse negócio do Flashback Eu não sei onde é que tá Então eu espero que esse vídeo Não floppe Porque eu já tô cansado Desse canal flopado, entendeu? Eu já tô cansado De viver assim E foi isso E até o próximo vídeo